Fala nação botafoguense, hoje a TV Botafogo tá aqui pra você um bate-papo diferente, né? Uma conversa aqui com o treinador, com o nosso mister Paulo Gomes, né? Que tá aqui ao meu lado pra poder ter essa conversa, mostrar pra você, torcedor do Botafogo, como é que é o dia-a-dia, enfim, mostrar esse lado aqui do nosso treinador que hoje comanda a equipe do Botafogo, já comandou no Campeonato Paulista, né? Agora na Copa do Brasil também e tem pela frente a Série B do Campeonato Brasileiro. O Paulo Gomes foi contratado em novembro, né? Se representou aqui em Ribeirão em dezembro, já começou os trabalhos, né? Pra montagem deste elenco, foi muito bem esmiuçado, nós fizemos um vídeo, né? Também sobre esse trabalho do Paulo Gomes junto com a sua comissão técnica pra trazer os jogadores aqui pra essa equipe do Botafogo, pra essa temporada de dois mil e vinte e quatro. Mister, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pra bater esse bate-papo, né? Com o torcedor e mostrar o dia-a-dia nosso aqui, né? Obrigado eu, tô aqui pra responder a todas as perguntas e pra que nós possamos passar aqui um bom bocado, uma boa conversa. Mister, primeira pergunta, você tá completando aí no último dia cinco, né? Quatro meses já na cidade de Ribeirão Preto, já tá aqui no Brasil morando há quatro meses. O que que tá achando? Como é que tá a sua vivência aqui no Brasil e também, óbvio, aqui em Ribeirão Preto? Olha, fui muito bem recebido aqui, a cidade é bem tranquila, gosto sobretudo dos restaurantes daqui, é o único prazer que tenho aqui, de vez em quando, janta fora, se bem que eu passo muito tempo, como vocês sabem, passo o dia inteiro aqui, a maior parte das vezes as refeições são todas feitas aqui no clube, mas uma outra vez, obviamente, quando temos um pouquinho mais tempo, vamos então fora para desanuviar um pouco a cabeça. E, mister, como é que é o dia-a-dia de vocês aqui? Você comentou um pouco, né? Que fica aqui direto, as refeições, a maioria são feitas aqui, mas a parte da sua lida com os jogadores, com a comissão técnica, um pouquinho dos bastidores de programação de treino, enfim, como é que funciona? Tem o Pelaipe também, enfim, o Sérgio, o nosso supervisor, todas essas pessoas, né? Acabam passando pelo seu trabalho também. Conta um pouquinho do seu dia-a-dia aqui em relação a tudo isso. Olha, é um dia bem cheio, começa bem cedo, normalmente levanto-me sempre às seis e meia da manhã, todos os dias. A partir daí, chegar ao clube, tomar o pequeno almoço e começar a reunir com todos os departamentos, com o departamento médico, saber como estão os jogadores. A partir daí, temos o treino, normalmente se for pela manhã, como foi o caso de hoje. Reunimos após o treino novamente para perceber como é que correram as coisas, analisar dados, que são importantes, visualizar o treino, que também é bastante importante. A partir daí, temos o almoço e voltamos a reunir a partir daí para planear o dia seguinte. E são reuniões sempre ao longo do dia, porque os problemas estão sempre a surgir e tu tens que os resolver, tens que programar antecipadamente as coisas para que tudo corra pelo melhor. Juntar a isso, depois existem reuniões já que têm que ser feitas individualmente, com alguns jogadores, mantê-los alerta, puxar, como eu costumo dizer, às vezes ajustar aqui um parafuso ao outro, um set-up ao outro, o pneu está um bocado embaixo, é preciso meter um bocado de ar, quer dizer, o jogador pode achar que está bem, mas nós estamos a sentir que ele pode dar um pouquinho mais, então temos que chamar a razão um pouco e pronto, e esse é também o nosso papel, de gerir as pessoas. Ainda sobre esses detalhes de trabalho, enfim, junto com a sua comissão técnica, a gente vê nas entrevistas coletivas os jogadores falando muito sobre o seu trabalho em relação aos adversários. O Botafogo hoje, ele tem um departamento de análise de desempenho que também analisa os adversários que o Botafogo vai enfrentar. Fala um pouquinho como é que é feito isso, os jogos são vistos, os jogos anteriores dos times, como é que vocês da comissão técnica trabalham esse jogo diante do próximo adversário? Como é que é feita essa análise, é desmiuçar mesmo detalhe a detalhe sobre o adversário próximo do Botafogo? Olha, assim, obviamente eu não te vou estar aqui a detalhar especificamente o que a gente faz, mas tu falaste bem, nós desmiuçámos o adversário, o máximo, o que eu te posso dizer é que a equipa técnica sabe tudo do adversário, tudo. A equipa técnica sabe rigorosamente tudo. Os jogadores não precisam de saber tudo, precisam de saber só alguns aspectos importantes, porque eles próprios não iriam conseguir absorver essa mensagem toda, não é? E até porque hoje em dia a capacidade de concentração dos jogadores, não só dos jogadores, das pessoas, é menor, há muitas coisas com que tu te preocupas hoje em dia, a velocidade da informação está muito elevada e nós desfocamos rapidamente, ou seja, não pode estar a encher os atletas com muita informação, só dar aquela informaçãozinha precisa para que eles depois cheguem ao jogo e estejam completamente identificados com o que vai acontecer. Perfeito, Míster. Agora, essa relação com os atletas, a gente pode falar que o Paulo Gomes é aquele treinador mais paizão ou aquele treinador mais disciplinador, que está ali pegando no pé, como é que você se vê aí? Olha, eu estive no serviço militar, ainda apanhei o serviço militar obrigatório e eu sou muito de amor de mãe, disciplina militar, amor de mãe, disciplina militar, com eles é assim que funciona e eles sabem disso, gosto deles, adoro eles, porque a relação que nós temos e vocês sabem que é uma relação muito forte, sem isso se calhar até já nem estava aqui, porque de facto nós passamos uma fase aí mais complicada e os jogadores sustentaram e ainda bem, e tenho que lhes agradecer por isso. E pronto, no fundo eles sabem isto, é só pensar no bem deles, só pensar que eles podem melhorar e que podem fazer melhor e que a vida deles pode melhorar e tem que ser nesse sentido. Depois a disciplina militar é isso, é que tu tens que ter disciplina no trabalho, tu tens que ter foco, tu tens que te alimentar bem, tu tens que descansar bem, tu tens que cumprir as métricas do treino, porque senão vais-te apresentar com menor desempenho no jogo e o time do Botafogo hoje só pode estar em alta performance, só pode ter resultados em alta performance, todos. O staff tem que estar em alta performance e depois os atletas. Eu iria juntar também a torcida. Se nós queríamos fazer uma excelente temporada, nós temos que estar todos em alta performance, não podemos baixar a guarda, não podemos criar dificuldades a nós mesmos. O que é que é criar dificuldades a nós mesmos? É eu ter um jogador que não está motivado, um jogador que joga fora da posição dele, que não gosta de jogar na posição dele, que tem algo que o desfoca fora, que está focado em algo que não só o Botafogo, que está focado em algo que não só a carreira dele. E o próprio staff igual, aqueles que trabalham comigo todos os dias, temos um excelente staff, toda a gente tem que estar focado, isto aqui nada é pessoal, nada é pessoal. Aqui só tratamos desempenho, aqui só focamos em desempenho. Não é o Leandro, não é o Alex, não é o Toró, não é o Bajo, não é o Mister, não é o Zé, não é o Alexandre. Aqui nós focamos no desempenho de cada um e o nosso desempenho, o desempenho do Botafogo, tem que ser em alta performance, ou seja, volta a frisar, o torcedor precisa também, na minha opinião, de estar em alta performance. Ok, crítico também, eu percebo isso, mas precisamos de estar todos a mais alto nível. Perfeito. Mister, ainda em relação a essa alta performance, hoje a gente está fazendo a nossa entrevista, nosso bate-papo, aqui no Hotel Zé, na estrutura do Hotel Zé, aqui é o hall do hotel, os quartos estão aqui do lado, logo o auditório aqui. E o Botafogo teve uma pré-temporada de 25 dias ali, antes da estreia no Campeonato Paulista. Você já representou no dia 26, teve 25 dias para trabalhar e aí foi para a estreia do Campeonato diante do Santos aqui em Ribeirão. Hoje a gente está em uma intertemporada, já são 36 dias de trabalho. O que você pôde pegar desses dias de trabalho, enfim, quão importante foi para você poder trabalhar esses 36 dias com o seu elenco ali, para que conseguisse passar as suas ideias? Olha, primeiramente, foi importante recuperar alguns jogadores lesionados, nomeadamente o Leandro, o Leandro Pereira que esteve ausente no Paulista, recuperá-lo em termos físicos e emocionais, sobretudo. o Baggio, que também foi um jogador que esteve ausente há algum tempo e que ainda está a recuperar a sua melhor forma. O próprio Robinho, que vem da lesão prolongada. Friso também que o próprio Souto é um jogador que vem de uma lesão bastante prolongada e que nós cobrávamos aqui a entrada dele no campo, mas ainda, eu sentia que ainda não estava, portanto, no seu melhor. Quando decidimos usá-lo, provou-se que era o timing certo e ele entrou e está muito bem. Portanto, sobretudo, foi importante para recuperar esses jogadores, ainda falta aí, sobretudo, o Fábio Sanches também entrar nesse ritmo e vai entrar, certamente, tem que entrar. Agora, foi importante também para nós definirmos algumas estratégias para melhorarmos o nosso jogo. Eu acho que, tenho a certeza que o Botafogo hoje é um time que tem uma identidade, que joga da mesma forma, não importa qual seja o adversário. O Botafogo joga olho no olho com todos os adversários. O desempenho é uma coisa, o resultado é outra. Nós temos que ter a noção, temos que ser humildes, temos que saber quem nós somos, de onde é que nós vimos e para onde nós queremos ir. Portanto, às vezes eu percebo a cobrança, eu entendo o torcedor, eu coloco-me no lugar do torcedor e eu sei, eu também sou torcedor, eu quero que o meu time ganhe todos os jogos, mas eu tenho que ser racional um pouco e tenho que perceber o que é o meu time, quem é o meu time, de onde é que o meu time vem, o que é que o meu time tem hoje à disposição para combater com os melhores. E basicamente é isso. Agora, serviu também em termos dessas estratégias que te falei, em termos de melhorarmos um pouco a nossa finalização, que temos que continuar a fazê-lo, melhorar também um pouquinho da nossa organização defensiva e creio que neste momento o nosso estado físico melhorou bastante, inclusive em termos de comparativos ao que foi a primeira pré-temporada, que foi curtíssima, que foram três semanas, não com todos os jogadores. O nosso estado físico melhorou muito, há jogadores que melhoraram muito em relação ao que eram da temporada passada, a esse nível, e basicamente é isso. E nesse período de preparação, nesses 36 dias de trabalho, vários jogadores da categoria de base foram utilizados por você também. Enfim, a gente vê que há uma relação bem próxima, André Leite, coordenador da categoria de base, o Ricardo Quanti, treinador da categoria sub-20 também. Como é que está sendo esse trabalho? Você pretende continuar utilizando esses atletas para trabalhar, e também, às vezes, levando até para alguns jogos. Como é que está essa relação, hoje, do profissional com o sub-20? Sim, nós temos uma ligação muito boa, estamos sempre em contacto, eles fazem um excelente trabalho ali na base, eu sei que é difícil para eles também, se irmos lá e picarmos um jogador ou dois, ou três, eu sei que é extremamente difícil para eles, mas também sei que o trabalho deles, porque já lá estive, é servir o primeiro time, e o Ricardo sabe disso perfeitamente, e creio que ele entende. No entanto, este trabalho é um trabalho conjunto, temos chamado vários jogadores ao primeiro time, e eles têm que saber, isso é o que nós falamos, temos falado com o André, os jogadores da base, do Botafogo, têm que saber que estar no primeiro time é um objetivo, e que é possível, mas não chega só a vir cá, tem que merecer vir cá, e depois chegar não é difícil, difícil é manter, difícil é manter cá, para manter cá, tem que provar que sou superior aos outros, porque se eu for igual aos outros, dificilmente eu fico cá. Portanto, na minha opinião, nós temos jovens de boa qualidade, que nós temos enturmado com o primeiro time, não tenho agora de cabeça o número, mas serão uns 10, 12, uma dúzia de jogadores que já veio ao primeiro time, estamos a fazer essa, há jogadores que esta semana integramos o Rafa, que é um jogador que eu vi lá atrás, quando cheguei cá nos Jogos Amistosos, que eles fizeram em janeiro, já conheço o Rafa, portanto, desde janeiro, há 4 meses, 3, 4 meses, e o Rafa foi chamado, esteve presente em 3 treinos, é um jogador que está a ser seguido, a qualquer momento pode ser integrado, mas lá está, tem que mostrar que tem personalidade, que tem qualidade, que tem talento, para jogar no primeiro time, e o próprio torcedor tem que perceber, também, que isso não acontece da noite para o dia, o jogador, há jogadores que se adaptam mais fácil, há jogadores que sentem-se um pouco intimidados por chegar ao primeiro time, são jogadores de uma idade mais avançada, portanto, é um pouco mais complicado para eles, nós temos hoje o João Costa, que é para mim uma promessa, creio que é um jogador que neste momento, estará à frente, a esse nível, enturmou-se com naturalidade no primeiro time, creio que pode ser, uma surpresa esta temporada, o Willem, é um jogador que tem muita qualidade, mas que esteve algum tempo, ou bastante tempo, afastado por lesão, as pessoas reclamavam, eu vi muita gente a reclamar-se, que o Willem não era opção, o Willem nem sequer podia ser opção, não estava inscrito, e teve alusinado, portanto, nós sabemos aqui o que estamos a fazer, aí nesse sentido, e eu creio que vai sair os jogadores da base para jogarem no primeiro time, de certeza. Perfeito, ministro, e a gente está próximo aí de uma série B, um campeonato longo, são 38 rodadas, 19 jogos em casa, 19 jogos fora, enfim, é um campeonato bastante difícil, que a gente sabe que é um campeonato complicado, um campeonato com grandes times que vão disputar essa competição, o Vídeo Santos, é um time, enfim, que dispensa apresentação. Como é que você analisa essa disputa, um campeonato num país continental, grande, viagens longas, enfim, como é que você está analisando e pensando essa série B do brasileiro? Olha, eu vejo um campeonato extremamente complicado, viagens difíceis, não, vejo times com um grande poderio financeiro, este ano é um ano que toda a gente sabe, há grandes investimentos, há grandes investimentos na série B, não vou falar do valor das folhas, porque o valor das folhas não ganha campeonatos, obviamente, mas na minha opinião há times com muito mais responsabilidade do que o Botafogo a esse nível. Portanto, nós seremos uma equipa difícil de bater, certamente, seremos uma equipa com, como eu falei há pouco, com uma identidade de jogo bem definida, onde o torcedor vai ver todas as semanas um time focado, um time agressivo, um time que joga para ganhar e que vai tentar fazer o seu melhor em cada partida, que vai lutar pelos três pontos. Agora, eu adoro estar rodeado de pessoas positivas, pessoas que acrescentam à gente, pessoas que são positivas, que acreditam, e o acreditar é fé, o que eu acreditar é gente que acredita sem ver. Agora, a gente acreditar, ah, eu acredito porque eu vi, não, eu acredito porque eu vi, eu tenho que acreditar sem ver, eu acredito que os nossos jogadores vão subir de patamar agora para esta Série B e que com este elenco a gente vai conseguir brigar por coisas interessantes no campeonato. Agora, se toda a gente, se o nosso clube, que aqui dentro nós estamos todos fechados e acreditamos todos nisso, mas há um aspecto importante que é a torcida e a torcida tem que estar junto com a gente, não é? Mas eu creio que nós falaremos disso mais à frente e pronto. É agora, é exatamente esse detalhe que a gente vai falar, você na sua primeira entrevista disse exatamente isso, que o torcedor, aqui a gente tem o costume de falar que é o décimo segundo jogador, além dos onze já vem a torcida depois. Você disse que não, que o torcedor é o primeiro jogador, é o primeiro atleta ali dentro de campo a empurrar o time para a vitória. você já comentou um pouco, eu gostaria que falasse um pouquinho mais dessa importância, o torcedor vinha ao estádio apoiar o time, a gente sabe que a torcida do Botafogo é uma torcida que apoia, é uma torcida grande, que vem e sempre comparece para apoiar os seus jogadores. como você vê essa questão, dessa importância do torcedor no dia a dia aqui do clube? Olha, eu vejo, primeiro, eu sei que é muito difícil para eles, para alguns deles, vir acompanhar, exige tempo, exige parte financeira também, sei que não é barato, e eles fazem um esforço tremendo para estar presente e para nos apoiar. Eu falei que eles são o primeiro jogador, porquê? Porque, assim, na minha opinião, não há um grande clube sem uma grande torcida. Aliás, os maiores clubes do mundo são aqueles que têm a maior torcida. Certo? Eu estive agora, este fim de semana, fui ver uma partida ao vivo, vi um time, sem comparações, as comparações nunca são boas, mas eu vi um time grande, um estádio cheio, uma torcida que empurrou o time o jogo todo para a vitória, o jogo todo, o resultado estava 0 a 0, e esse time ficou com um jogador a mais, jogou uma hora com um jogador a mais, não sei se eu posso dizer isto, mas esse time finalizou duas, para ser politicamente correto, conseguiu finalizar duas vezes no golo, a torcida, foi um dos jogos que eu assisti ao vivo, que eu fiquei impressionado de ver uma torcida empurrar um time para a vitória. E no final do jogo, não vi o time ser avaiado, ficou 0 a 0 o jogo, e não vi ninguém avaiar o time, não vi nenhum torcedor insultar os jogadores da casa, ou técnico, nada, zero. Portanto, aquilo que eu vejo da nossa torcida, aquilo que eu gostava de ver era isso, era um, que aqui fosse um, um vulcão aqui, ok? E nós temos uma coisa positiva, este clube tem uma coisa positiva, que é vermelho e preto. Vermelho e preto, vermelho lembra-me um pouquinho a cor do inferno. Então, vermelho e preto são cores, são cores agressivas, são cores de, pá, de raça. E isso é uma das coisas que está no nosso ADN, é raça. O Botafogo já esteve lá em baixo, e está-se a reerguer aos poucos. Há que dar valor a isso também, a quem está a fazer isso, a quem está a investir para que o Botafogo suba de patamar. Agora, não podemos querer que o Botafogo suba de patamar do menos dois para o quinto andar. Rápido. E se as coisas acontecem com naturalidade, agora, esse vulcão, aí, representa o nível do Botafogo. O Botafogo vai ser maior, quanto maior for o apoio da torcida, quanto maior forem os torcedores no estádio. Se os torcedores forem 20 mil aqui no estádio, e esse vai ser o valor do Botafogo. E claro, que depois a seguir a isso, a equipa vai atrás. O clube vai atrás. Porque a mola real dos clubes é o torcedor. Não é a equipa. É o torcedor primeiro. O torcedor é que faz a equipa. É isso. A gente vai chegando já ao final, aqui do nosso bate-papo, mas antes, eu tenho mais duas perguntinhas para você, tá, Mício? Aqui, você já está há quase cinco meses, trabalhando no futebol brasileiro, nas suas primeiras experiências aqui, no nosso futebol. Se você pudesse colocar, se você pudesse pensar em o que mais te impressionou positivamente, aqui no futebol brasileiro, e o que mais te impressionou negativamente, aquela coisa, putz, isso aqui não foi legal, isso aí me impressionou de uma maneira não positiva. Se eu puder elencar, duas coisinhas em relação a isso, uma positiva, e uma não tão positiva, assim, vou dizer, uma negativa, o que você diria? Olha, assim, positivamente, eu vejo, não, vamos falar primeiro no negativo, é que é melhor para terminar com a positiva, negativamente, eu vejo claramente o calendário, os jogos, da forma como são planeados, deveriam ser, deveriam ser, na minha opinião, obviamente, eu não sou ninguém para julgar, mas deveriam ser planeados com mais antecedência, até para que nós possamos programar viagens, programar tudo que é logística, porque é difícil para os clubes, eu vejo o Serginho aí, anda sempre com a cabeça num oito, sem saber quando é que sai a Copa, quando é que não sai, aconteceu, fomos para a Nova Venécia sem treinar, nem sabíamos quando é que era o jogo, por exemplo, isso é inconcebível, num país de primeiro mundo, isso é inconcebível, portanto, vejo essa questão do calendário, de facto, eu olho para os times da Série A, e vejo jogos de três em três dias, três em três dias, três em três dias, como foi, aliás, no Paulistão, acho que chega a ser desumano, chega a ser desumano, e os próprios jogadores, depois sentem isso, o nível do desempenho começa a baixar, o nível cognitivo começa a baixar, tu não consegues, começas a errar mais, porque de facto estás mais cansado, e isso acontece não só no futebol, como em todos os empregos, onde as pessoas não são máquinas, exatamente, portanto, em qualquer emprego, o jornalista vai fazer dez entrevistas, num dia, à oitava já caiu, está cansado, em termos positivos, eu vejo claramente o aspecto da competitividade, muitos jogadores de qualidade, em todas as divisões, as pessoas, por vezes, eu digo que entra a humildade, tu vais jogar com um time, que é de uma divisão abaixo, e tu achas que tens que ganhar por três ou por quatro, isso não existe, isso hoje não existe, na nossa era, não existe, toda a gente hoje tem informação, tem vídeo, toda a gente vai analisar o teu time, não é como há 20 anos atrás, que tu não tinhas essa informação, e tu ias, e só porque tu eras melhor, e eles não sabiam nada do que tu fazias, tu trabalhavas melhor, tu tinhas melhores jogadores, tu tinhas tudo melhor, e quando chegavas, ganhavas com naturalidade, ok? Hoje já não é bem assim, hoje já, bons profissionais em todos os clubes, basta ver o Botafogo, tem um treinador estrangeiro na Série B, por exemplo, não é? Isso se calhar antigamente não existia, tem um staff super competente, portanto, eu vejo essa história da competitividade, acho que o futebol brasileiro tem muitos jogadores de qualidade em todas as divisões. Perfeito, agora para a gente encerrar, agora sim a última, primeiro te agradecer pelo nosso bate-papo aqui, você que ficou no vídeo com a gente também até este momento aqui, quero agradecer a sua audiência, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixe sua mensagem, deixe seu recado aqui, aqui no nosso canal do YouTube da TV Botafogo, você acompanha tudo, bastidores, enfim, os jogos do Sub-20, as matérias do dia a dia com os nossos atletas, também com os membros da nossa comissão técnica, que é esse bate-papo aqui com o Mr. Paulo Gomes. Mr., para a gente encerrar, sexta-feira, sete horas da noite, Estádio Santa Cruz, estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, Botafogo e América Mineiro, deixar o recado para o torcedor, que com certeza vai comparecer, o torcedor que vai vir aqui ao estádio, apoiar a nossa equipe, queria que você deixasse esse recado, e já encerrasse também o nosso bate-papo aqui. Olha, o recado que eu tenho para eles é dizer-lhes que estamos prontos, estamos prontos, e que contamos muito com eles, e que eles também estejam prontos, porque vai ser um desafio esta Série B, e contamos muito com o apoio deles.